Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez a uma análise digital. Dessa vez nós vamos comentar rapidamente sobre o concurso da Fundase do Rio Grande do Norte, suas grandes peculiaridades e principalmente como nós vamos trabalhar. Pela primeira vez na história do Psicologia Nova, nós vamos lançar, aliás, nós já lançamos, um curso com a oficina de redação, discursivas, etc, etc, e a teoria em conjunto. Por quê? Por conta da organização do edital. Para nós entendermos melhor isso, eu recomendo que você aguente um pouquinho aí, porque logo, logo você vai entender o porquê que esse curso vai aprovar os primeiros lugares desse concurso da Fundase. Dá uma olhadinha aqui no que eu separei. Primeiro você tem que entrar no nosso site, o Psicologia Nova, e aí ou você escreve na barrinha de pesquisa Fundase Rio Grande do Norte, ou procura lá embaixo um dos nossos cursos, Fundase, ou você espera uma dessas imagens aparecer aqui e tal, enfim. Clique em saber mais e entra dentro desse curso. E eu já digo aqui em primeira mão para vocês. Eu vou trabalhar nesse curso, que vai ser um curso bem pesado, diga-se de passagem, junto com a professora Natália Eloy. É uma das pessoas que da área da Psicologia tem a maior quantidade de aprovações. Dá uma olhadinha no currículo dela, no nosso site, claro. Eu vou trabalhar com a parte teórica e ela vai trabalhar com a parte prática. Então, ela vai propor os temas direitinho, vai corrigir até três redações de cada matrícula, de cada aluno, e são vagas limitadas. Perfeito? Nós fazemos questão de aprovar aqui. O preço do curso está muito bom, diga-se de passagem, e são poucas vagas. Por que nós estamos lançando esse curso? Ô, meu amigo, Rio Grande do Norte é minha casa. Eu tenho que aprovar. É minha obrigação. Então, eu vou fazer de tudo para que isso de fato aconteça. Maravilha? Confia, confia que dá certo. Lembrando, vagas extremamente limitadas. Depois que as vagas encerrarem, nós vamos tirar esse curso do ar. Descrição do curso. É uma oficina de discursivas de Psicologia para a Fundase, com correção. O sujeito que passar vai trabalhar na Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Norte. Enfim, provavelmente já deve ter visto essa descrição em algum lugar. São 23 vagas nesse concurso. Talvez chamem mais, não sei. Vamos lutar por todas as vagas. Dois pontos importantes. Primeiro, a par de Psicologia irá apenas cair na discursiva. Nos conteúdos de conhecimentos específicos, não teremos conhecimentos de Psicologia. Isso é inédito. Pela primeira vez, nós vemos um concurso para a área da Psicologia, cobrando Psicologia só na discursiva. Cara, é sem noção isso. Mas estamos preparados. E muito bem preparados. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Vamos continuar aqui com a leitura crítica desse concurso. Segundo ponto importante. A prova discursiva vale cinco vezes mais que a prova objetiva. Ou seja, quem passar tem de dominar bem os assuntos. Aí eu fico me perguntando o seguinte. Cara, que loucura. Você tem uma prova objetiva? Claro, todo mundo tem que estudar para a prova objetiva. Tem uma boa quantidade de vagas? Tem. Pode ser um concurso? Sei lá, passageiro. Eu estava até discutindo isso em alguns grupos hoje. A pessoa passa e aí faz o pezinho de meia, tira o nome dela do Serasa e passa no outro concurso. Pode ser um concurso que ela passa e se identifica e goste dali. Enfim. Galera, tem que arriscar. Tem que arriscar de verdade. É um concurso razoável. Não vou dizer que é mediano. Não vou dizer que é ruim também. Vamos lá. Então, são opções. São escolhas que cada um faz. Não tem problema nenhum, nenhum, nenhum. Se você assumir, então, esse concurso, eu vou ficar muito feliz, muito feliz mesmo por você. Mas a ideia aqui é. É um concurso sui generis. Porque, velho, a discursiva, ela vale cinco vezes mais do que a prova objetiva. Eu nunca vi, na minha história toda, e até em outras áreas, na área do direito, por exemplo, um concurso atribuir cinco vezes a nota, vale 50 pontos no caso, da discursiva em relação à objetiva. É surreal. Então, nós vamos ter uma lista de classificação assim, ó. O cara, dez pontos, velho, dez pontos. Um monte de gente empatada em primeiro lugar. Um monte de gente em segundo, em terceiro e quarto. Aí, quando sair o resultado da discursiva, vai mudar tudo. Tudo, tudo, tudo. Ah, se eu não tenho título, eu faço, faz. Vai mudar tudo. Meu amigo, se você mandar muito bem na discursiva, você tem muita chance de entrar. A discursiva vale a aprovação. Bota isso na tua cabeça. Alisson, mas eu sei escrever. Eu fiz o FRN, eu sei escrever. Eu fiz também, Pedro Bó. Adiantou? Nada. Porque, para concurso, a história é outra. Você não vai redigir um texto que nem você redige no Enem. Não vai fazer isso, não. Que nem você redige para o pessoal lá ainda. Devem ser os mesmos professores. Mas, enfim, eu tenho obrigação de aprovar, gente. É minha casa, acredite. Isso mexe com orgulho. Isso mexe com orgulho. E quem for do Rio Grande do Norte, já dá o gritinho aí do Rio Grande do Norte. Fazer o favor do Potiguar. Então, tem toda a descrição nesse link que eu falei para vocês. Cada candidato poderia enviar até três redações para correção. Ah, Alisson, atrasei. Não manda. Perdeu. Já era. Vamos falar sério aqui. Até porque, se você não souber interpretar texto, você não passa no concurso, criatura. Se eu estou dizendo que tem a data lá específica, você tem que mandar até essa. Ah, mas é porque aconteceu tal coisa. Eu sei, lamento. Não dá. Não dá, né? Não vamos aqui imaginar que cada pessoa é especial demais. É especial quem passa. Aí sim, quando você passar, a gente conversa. Porque eu vou querer a sua entrevista, claro. Mas tem cronograma. Nós vamos seguir. Arrisca esse cronograma. Você tem que enviar até a data específica. Se tiver alguma dúvida, não compre nenhum curso. Conversa com o pessoal do atendimento direitinho para tirar qualquer dúvida possível e imaginável. Ah, Alisson, esse é o meu primeiro concurso. Então, primeiro, entra nas nossas redes sociais. Veja que nós aliamos por cima. Estou com dúvida com relação às visualizações. Tem vídeo nosso no YouTube explicando isso direitinho. Criatura, não somos nós que temos que nos adaptar a todas as situações, não, viu? Ô, meu amigo. Se não, pega a sua rede Santa Luzia. Vá tomar um Yakutizinho em posição fetal. E aí, espera a mega cena aparecer. Aqui é para lutar de verdade. Aí, nós temos que alinhar por cima. Beleza? Voltando aqui. Esse aqui é o nosso chat. Toda hora ele abre. Na página inicial, claro. E aí, qualquer coisa, você escreve aí que o nosso atendimento entre em contato com você. Em horário comercial. São 20 horas aula. No mínimo, no mínimo. A partir do dia 22 de julho, nós vamos começar a liberar nossas aulas escritas e gravadas. No caso, eu já começo a liberar a minha parte. Porque é uma parte que já está pronta e direcionada para a nossa banca. Vamos falar da banca daqui a pouco. É um instituto OCP. Já falei então. Enfim, o curso pode ser dividido até 10 vezes sem juros no Pagar-me. De boa. Nós só vamos lançar o curso específico de psicologia. Essa oficina de psicologia porque é a nossa praia, a nossa casa. Combinado? Vagas. Natal barra Parnamirim. Coladinho. 14 vagas. Mossoró. O famoso Moscow City. Quente pra caramba. 5 vagas. E Keiko City, 4 vagas. Não vou fazer nenhuma piada sobre o povo que fala alto pra caramba. Se tu é de Caicó, meu amigo, por quê? Você está sussurrando assim muito alto. É minha terra, velho. Eu posso falar. É meu lugar de fala. Então, enfim. Remuneração inicial, quase 4 mil reais. Remuneração final, quase 6 mil reais hoje em dia. A prova de 18 de setembro. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Estou aqui gravando no dia 22 de julho. Hoje já tem conteúdo, viu? Dia 22 de julho. Estou gravando aqui no dia 22 de julho. Agosto e aí 18 de setembro. Nós temos quase dois meses. Se você ficar naquele rame-rame, naquela demora. Ah, será que eu compro ou não compro? Primeiro, as vagas no nosso curso vão esgotar. Segundo, tu vai ver como acontece em todo curso que a gente trabalha. Uma discrepância entre quem foi aluno Psicologia Nova e quem não foi. Terceiro e talvez o mais importante. Tu não vai aprender a escrever para um Instituto OCP. Isso é muito sério. Se você tem um sonho de verdade e tiver aí condições e quiser entrar no nosso curso, venha. Venha, tira as dúvidas e venha estudar conosco. Não tem problema nenhum. Porque são menos de dois meses até a prova. Então, você não pode esperar para a semana que vem para decidir. Você tem que começar imediatamente. Até por conta do nosso calendário, que está bem puxado. É um calendário bem puxado. Prova de 18 de setembro. Então, é uma prova que respeita quem já tem experiência de concurso. Sim, não adianta nada aqui. Aliás, adianta. Desculpa, a experiência de concurso ajuda um pouco na preparação emocional, em alguns conteúdos em si, principalmente daquela prova geral, que vai valer 10 pontos. Combinado? Mas está começando a estudar agora. Acabei de me formar. Sei lá, estou no quinto ano da faculdade. Posso fazer? Pode. Pode sim. Na verdade, deve. Não só para ganhar experiência, mas para ter chance de passar mesmo. Enfim, está aqui a tabela de progressão do cargo sobre o seu concurso. Fase 1, prova objetiva. E a prova discursiva. Na fase 1, temos essas duas coisas. Aí, olha só quanto tempo, quantas questões tem. Prova objetiva. 60 pontos. Por quê? Porque junta 10 pontos disso daqui tudo. Presta atenção. Junta 10 pontos disso tudo daqui, com mais 50 pontos disso tudo daqui. Aí, o Pedro Bol vai e faz um curso presencial. Faz. Não tem problema. Faz curso presencial. Tem curso presencial bom em Natal? Ou curso online e tal. Aí, sei lá, vai ter 40 horas de estudo na semana. 20 horas. Aí, bota 90% do tempo para estudar língua portuguesa, informática, não sei o que. Meu amigo, vamos ser razoáveis aqui. Eu tenho até o curso saga, viu? Vou colocar aqui no finalzinho desse vídeo. Onde eu falo sobre essa organização do tempo. Se a sua prova de psicologia vai valer aí, sei lá, sou ruim aqui de matemática, mais de 80% da nota final, você vai passar mais de 80% dedicado ao curso do Psicologia Nova, de discursivas. Vai ficar dedicado aí a nossa oficina, com a parte da teoria. Obviamente. Ah, mas vou passar aqui primeiro uma semana só com português, depois uma semana só com direito administrativo, depois outro. Aí acabou, né? Aí o tempo acabou. Não é racional, velho. Não é racional. Pensa, pensa bem. Estava falando um cara que saiu do lado, morava do lado do cemitério do Alecrim, para o mundo. Eu sei o que é isso, eu sei o que é difícil. Eu estudava no Midway, na época que o pessoal ainda falava que o shopping ia cair. Naquela época, não caiu até agora. Era para aproveitar o ar-condicionado. Não tinha ar-condicionado em casa, não tinha em canto nenhum, velho. Então, assim, é a minha história, sabe? E eu olho para esse curso aqui com muito carinho, espero que você também tenha esse prazer em estudar conosco. Então, entenda, são 50 pontos para a prova discursiva. O restante, todinho somado, vale só 10. Vai estudar? Obviamente que vai. Obviamente que você vai estudar. Mas, enfim, avaliação de títulos, máximo 10 pontos. Aí, professor, eu tenho uma autoestima muito pequena, não tenho títulos, o problema é seu. De verdade, é um problema que você tem que gerenciar. Eu não alivio, não, vocês estão percebendo. Eu quero que você entenda o seguinte, vai ter gente que vai passar com títulos, gente que vai passar sem títulos. Títulos ajudam? Sim. Ainda mais quando são reconhecidos. Ajudam, obviamente, mas não determinam o resultado final. Não determinam, não determinam. Quantas entrevistas nós fizemos na Prefeitura de BH, CLDF, de alunos que passaram sem absolutamente nada. Gente que passou quando terminou a faculdade, gente que passou com 45 anos de idade, por exemplo. E aqui não tem limitação de idade, não, fica esperto. Ok? Então, velho, faça. Ganhe de forma incontestável. Imagina se tu gabarita a prova discursiva. O que é possível do Instituto OCP. Não é uma questão difícil, não. Só que, se você não tiver estratégia, técnica e domínio de conteúdo, está perdido. Você não domina o assunto. Você não domina, aliás, essa fase do concurso. Então, é para levar a sério. Aí tem a terceira fase, investigação social e exame toxicológico. Tranquilo? Acho que todo mundo passa. Não sei se percebeu na fase 1, a prova objetiva vale 10 pontos e a discursiva vale 50 pontos. Nosso curso é só para a prova discursiva. Ou seja, para mais de 80, 85% da prova. Tranquilo? E aqui alguns pontos importantes. Vocês dêem uma lida depois. Senão o vídeo fica muito longo. São... O candidato vai ter prova discursiva. Então, ele vai estudar para caramba. Para redir um texto de até 30 linhas. Uma questão só. Para um texto de 30 linhas. A professora Nátaly vai ensinar a interpretar a questão, a organizar os assuntos, as ideias, os argumentos. Por qual argumento começar? Como que você deve encerrar uma boa redação para o Instituto OCP? Porque toda essa experiência eu tenho e já passei para ela. Então, eu tenho certeza que ela vai fazer um excelente trabalho com vocês. E, claro, eu vou supervisionar. É claro, meu amigo. É claro, o orgulho é que bate. Conteúdos possíveis para a prova discursiva é a mesma lista de conteúdos que o Instituto OCP cobrou na época da EBSER, em 2014 e 2016, se não me falo a memória. Leia aqui sobre os acessos às aulas, tudo direitinho. Se tiver alguma dúvida, de boa. Gente, a gente aprova. Já. Tem muito tempo. Mais do que o dobro dos nossos concorrentes juntos. Então, de verdade, se você está pensando, acho que não acompanham, acho que isso, acho que... Tudo bem, você pode ter essa dúvida. Não tem problema, mas eu já digo, a gente vai alinhar por cima. Tenta acompanhar, se esforça. Não foi fácil para mim, não, e não vai ser fácil para quem vai passar também, não. São muitas realidades, e como eu sempre digo, cada contexto determina uma luta própria. Você sabe qual que é o seu contexto. Eu sabia qual que era o meu. Quando a gente assume isso, o caminho fica mais fácil. Porque a gente não se perde chorando no meio do caminho. Chorando no meio do caminho. Não rola, velho. Não. Pô, velho. Não dá. Galera, só para nós encerrarmos esse vídeo, vamos dar uma olhadinha no calendário que eu separei para vocês. E eu quero que vocês prestem atenção em dois pontos. Primeiro, os pontos que estão em amarelo. O que está em amarelo é uma data crucial. É a data da liberação dos temas da discursiva, que vocês vão redigir. Vocês vão escrever. Vão depois escanear. Ok? Não tira foto, não. Favor. Faça o máximo possível para facilitar a nossa vida, que nós vamos facilitar a de vocês também. E envia por e-mail para a professora Nathalie. Ela vai ter um tempo para corrigir e mandar para vocês. Não só onde que vocês acertaram, onde que vocês erraram, qual que seria o espelho provável da correção, como que você pode melhorar. É normal nós vermos uma progressão ao longo desse caminho. E, claro, nós vamos utilizar os padrões de correção do Instituto OCP. É a melhor coisa do mundo para quem quer ter uma preparação verdadeiramente profissional, que eu acho que é o seu caso. Dá uma olhadinha, então, aqui. Calendário da Fundase. Temas discursivas, item 2, lá no dia 29. Temas discursivas, rodada 2, lá no dia 12 do 8. E temas discursivas, lá no dia 26 do 8. Para dar tempo de você revisar bem. Você vai precisar desse tempo para assentar aí suas informações. Sete regras fundamentais. Deixo minha tempo ampliar um pouco. A prova será no dia 18 de setembro, portanto, faremos de tudo para manter esse ritmo proposto pelo nosso calendário. As aulas do professor Alisson Barro são teóricas, as aulas da professora Nátaly são técnicas. E incluem, e práticas, né? Incluem as orientações para uma redação capaz de tirar nota máxima na prova da Fundase do Rio Grande do Norte. Será liberado um único tema para que todos os matriculados no curso possam escrever e enviar suas redações para correção. A liberação dos temas ocorrerá pontualmente às 8 horas, nos dias 29 do 7, 12 do 8 e 28 do 8. Então, dá tempo, dá tempo. As redações devem ser redigidas no PDF, que será liberado no dia 29 do 7. Devem ser escaneadas e enviadas em formato PDF para o endereço do e-mail ser divulgado no próprio dia 29 do 7. O aluno matriculado terá 48 horas, contando, então, a partir do dia 29 do 7, no caso, para a primeira rodada, às 8 horas. Então, o relógio já começa a contar às 8 da manhã para produzir sua redação e enviar para o e-mail de correção. Envios posteriores a essa data não serão aceitos. A professora Nátaly irá corrigir as redações de acordo com os critérios de correção da banca, além de apresentar o espelho de correção possível para a questão proposta e os pontos que devem ser melhorados na redação de cada matriculado. Por quê? Porque você está entrando num serviço personalizado. Então, você tem que saber o que funciona para você. E, gente, eu demorei quatro ou cinco concursos sendo reprovado para aprender a começar a escrever. Eu fiz a minha prova para analista, planejamento e orçamento, vocês não eram nascidos ainda, e uma das questões eu consegui gabaritar. Eram quatro questões discursivas. E tinha a questão de 60 linhas. E, assim, se eu não desse a cara a tapa, se eu não entrasse em movimento, eu não estaria aqui hoje. Então, eu sempre digo isso. O psicólogo, ele não tem que ter autoestima, não. Ele tem que ter cara de pau. É racional, é evidência. Vamos. Eu preciso acompanhar eles. Eu preciso acompanhar os melhores. Na área do direito, não faria sentido nenhum você pensar, não, vou procurar conveniência. Não, não, vou procurar ali o professor que é mais chato, é mais brabo. Pega no meu pé, sabe o que está fazendo, porque mostra resultados. Só vem, meu amigo, só vem. Cada candidato matriculado poderá enviar uma única redação por rodada, perfazendo três redações corrigidas. Ok, pessoal, essa é a análise rápida do nosso edital da Fundase. Eu desejo de coração uma excelente preparação para vocês. Vai ser um tiro muito rápido. A gente estava esperando esse concurso há mais de um ano. E ele veio com um prazo muito reduzido. Muito. Dediquem pelo menos 50% do tempo da preparação de vocês, mesmo que você não faça o nosso curso, apesar de querer que você entre nele. Dediquem pelo menos 50% do tempo de vocês para a discursiva. Um abraço. Tchau.